Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 301 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e nessa semana vamos confabular falar sobre o futuro de Conor McGregor que está perto do retorno está se recuperando muito bem da fratura na perna deve voltar nos primeiros meses de 2022 e já está atirando para tudo quanto é lado também não faltam interessados na luta pelo dinheiro e para isso temos o time caseiro desfalcado desfalcado porque hoje é feriado e é feriado vocês sabem quem viajou vocês sabem quem não apareceria aqui numa situação como essa né Carrano exatamente não tem outro né quem que é o homem das mil férias aí no sexto round só tem um e certamente não sou eu esse fim de semana no entanto eu folguei então também não posso falar muito né o único escravo mulambo sou eu né deixei você aqui com as rédeas do sexto round no fim de semana fui curtir aí merecidas folgas aí fui para Santropé né fui para rapidinho peguei meu jatinho supersônico meu Concorde voltou só para minha causa fiz um voo supersônico aí é para as ilhas gregas ali fiz um foi um passeio muito legal conheci vários lugares mas agora estou de volta aqui assistir o evento no avião consegui um torrent aí um vídeo pirata para assistir no avião porque afinal de contas o voo já foi muito caro não ia pagar para ver o evento também né maravilha maravilha meu querido Carrano somos só nós dois André você sabe onde é que o André está ou ele nem informou dessa vez às vezes ele simplesmente nem aparece né Carrano tem dia que ele manda o secretário né o assessor dele dizer que ele está indisponível né tem esse tem esse probleminha aí dessa vez foi uma dessas ele mandou o assessor dele dizer que ele não estaria disponível mas que semana que vem faria o possível para você juntar a gente eu não sei onde está se tiver inclusive ouvindo André acho que não né mas mande um alô para a gente aí nos comentários não tem problema não ele não ouve não ele não tem mais o que fazer né mas o meu querido Carrano Conor McGregor vamos lá listinha aqui né José Aldo começa vamos começar do mais leve o mais pesado José Aldo já se candidatou McGregor fala que gostaria de dar a revanche para o Aldo o Aldo teria que subir duas categorias pelo menos né para lutar com o McGregor hoje em dia o UFC diz que é legal o McGregor acha que seria um corrigir um erro histórico né que ele não deu a revanche imediata o que você acha dessa possibilidade o Aldo que enfrenta o Rob Fonte no dia 4 de dezembro e pode estar muito perto de um taroxote né vale a pena mudar completamente o curso da carreira agora que ele está adaptado com 61 quilos por causa dessa revanche ou o bonde da história passou segue em frente cara assim acho que são dois aspectos né sobre o ponto de vista de quem quer ver ou de quem vai assistir a luta ou de quem está acompanhando eu não acho que é um casamento interessante justamente por conta disso que você falou né há duas categorias de peso de distância entre eles hoje e se bobear a três né algumas lutas do McGregor ele competiu de meio médio recentemente são de duas a três categorias de distância são momentos assim absolutamente distintos da carreira ela realmente seria isso uma reparação histórica agora por outro lado olhando pura e simplesmente pela ótica de José Aldo Júnior cara seria uma reparação histórica e uma correção monetária né também que é isso assim é reparação se ele vencer né não mas acho que de toda forma né para aceitar ele já ganhar uma grana muito boa para pisar lá uma grana que assim por mais que ele tenha ganhado na primeira luta vale a gente lembrar isso o McGregor tava bem famoso já naquela época tava mas foi a partir dali que ele virou o colosso de Hodes que ele é hoje né então assim é Hades né ou é Hodes não é Hodes mesmo Hodes é o narrador do combate é tu gosta do colosso do Hodes ou Carrano é isso que você tá nem fudendo é eu não sou muito bom de mitologia grega não mas o que acontece é isso assim ele agora uma luta contra o McGregor vale muito mais para quem luta contra do que valia naquela época eu fiz um vídeo no canal Carrano não sei se você também acompanha o canal né não acompanha não não acompanha não né não dizendo exatamente isso Aldo dizendo que nunca mais lutaria com o McGregor eu pergunto nunca mais Aldo nem nem por um milhão e meio limpo de livre de impostos de dólares acho que sim provavelmente assim sendo bem honesto para aceitar teria de ser até mais que isso cara eu não duvido não assim poderia ser isso aí na bolsa entendeu assim né declarado não duvido que seria valores assim participação no PPV sabe tipo assim uma graninha lógico não tão grande quanto a do McGregor mas ele ganharia uma grana que ele não ganhou na carreira até hoje seria nesse ponto uma reparação então acho que são esses dois lados sabe tem um lado do fã pô quero ver não acho que seja uma luta tão interessante mas assim se oferecerem para o Aldo eu no lugar dele não pensaria duas vezes cara é muito dinheiro e não prejudica a corrida né para o peso galo também porque assim se ele subir duas categorias e perder a luta se ele for nocauteado em 15 segundos prejudica o preço da ação e outra coisa vamos combinar aqui o Carrano McGregor topar o Aldo não estou desmerecendo o Aldo não agora eles estão separados por duas ou três categorias ele voltar depois do Puri pegar o Aldo é um recado tipo claro né eu estou pegando um cara mais velho do que eu que está duas categorias a parte é mas bem mais leve eu não estou querendo o rabo de foguete o pior rabo de foguete possível nesse retorno é meio que ele ter escolhido o Donald Cerrone quando ele poderia ter escolhido o Tony Ferguson o Justin Gate e o Max Vidal lá atrás né vamos ser sinceros não estou diminuindo o Aldo mas eles estão em situações diferentes hoje não com certeza é assim por isso até que eu acho que não é uma luta tão interessante é mas é aquela coisa isso aí é um olhar externo né cara assim eu não tenho dúvida de que para o Aldo é uma luta muito interessante em termos de grana em termos de exposição sabe tem todos esses fatores aí que fariam ser se for oferecida de fato ele teria eu acho que assim diria sim sem nenhum problema como ele tem sugerido ele falou isso algumas vezes que não que não mas já deu uma mudada de discurso também né essa é a opção mais improvável tá mas não diz cá não acho impossível não tá não acho impossível não o McGregor fraturou a perna né não sei se ele está com a confiança de voltar para pegar o Porier de novo pela quarta vez então não descarto a outra possibilidade o Carrano é Max Holloway vamos dizer assim Aldo a chance é o que 2% Holloway já tem uns bons 5 ou 10% ô tô maluco não acho também assim um pouco mais e até o nível de engajamento dele mostra que é um pouco mais provável né é claro que a gente tem aquele videozinho calhorda mandrake da esposa filmando ele encarando a televisão porra aquela ali é bizonho né Carrano e assim é um nível de esforço que por mais que ele tenha falado sobre o Aldo comentou até de forma muito respeitosa né como não foi antes da luta por exemplo com o Holloway rolou um acho que um esforço a mais assim a gente sabe que ele também não é o principal suspeito aí pra conseguir essa vaga de adversário do McGregor mas é isso assim o próprio McGregor parece achar uma opção interessante os dois já lutaram no passado ele foi tinha sido né durante muito tempo depois que o McGregor fez a luta com o Nate Diaz isso mudou a segunda né mas ele tinha sido o único cara que tinha ido até a decisão com o McGregor né no UFC o McGregor nunca tinha tido uma luta que tinha durado cinco durado todos os rounds né não tinha ido até o fim e vamos lembrar aqui o McGregor venceu o primeiro round em pé segundo round no final ele já teve que virar wrestler né porque o McGregor deu uma diminuída no ritmo o Holloway não e ele achou melhor botar pra baixo exatamente e é isso o McGregor o Holloway tá falando o nome do McGregor e o McGregor tá respondendo né dizendo que não é o melhor push de lista do MMA ele foi o mais golpeado há um esforço promocional dos dois e como o Holloway tá num limbo aí né duas derrotas pro Volkanovski e se perder a terceira porra fica sem pai nem mãe ele subir pro peso leve de novo já subiu pra pegar o Habib já subiu pra pegar o Dachim Poria pro retorno do Conor McGregor né uma luta histórica dois ex campeões não é maluquice não né não de jeito nenhum faz bastante sentido a gente já começa aí sai de um pouco de uma luta que faz pouco sentido mas que pro envolvido seria obviamente um no-brainer pra uma que já faz um pouco mais sentido eu consigo ver essa luta sendo casada e assim chamando atenção né tem muito tempo que eles lutaram também acho que você também muda os dois são muito maiores hoje né do que eram naquela época foi a segunda foi a segunda luta do foi a segunda luta do McGregor no UFC o Holloway foi logo depois do Marcus Brimant foi pois é então assim depois disso o Holloway depois da luta com o McGregor começou aquela sequência absurda do Holloway né que ele foi até virar campeão e pô e depois perder o título mas ele foi numa numa série ali que começou justamente com essa derrota pro McGregor eu vejo essa aí como uma que nem você falou assim se a do Aldo é é a mais improvável essa aí a gente não é das mais prováveis mas eu já consigo ver acontecendo acho tem uma luz no fim do túnel aí pros dois se encontrarem sim eu acho que o Max Holloway seria o plano B para o encaixe no peso leve não ser o ideal para o McGregor e qual seria o encaixe do peso leve a situação né do Charles do Bronx contra o Dustin Poirier e o Justin Gates o que que vai acontecer nesse triângulo né o Charles vai vencer o Poirier vai vencer o Justin Gates terá o Tyroshot confirmado porque o McGregor diz também que a próxima luta dele será o Tyroshot no leve ele hoje em dia é o oitavo do ranking ele é o oitavo do ranking ele vem de derrotas para o Dustin Poirier seria uma grandissíssima carterada né porra imagina se o McGregor chega e pega o Tyroshot antes do do Slama desculpa o McGregor é o nono do ranking tá vindo de derrotas se o McGregor voltar e pegar o Tyroshot antes do Slama Racheve porra o Habib vai ser o primeiro homem a parir no mundo né é porra não isso aí assim justamente o McGregor né isso aí seria talvez essa seria uma grande motivação dele né para purrinhar o Habib sabendo que teria ainda esse efeito colateral ainda seria muito bom para ele de fato assim a gente tem que pensar nisso também eu sempre fui um que achou pouco provável que mesmo que o Dustin Poirier seja o campeão que o McGregor votasse direto contra ele assim são duas derrotas seguidas a narrativa começa a perder um pouco de força e seria assim o McGregor estaria fazendo uma coisa que ele não fez até hoje na carreira e é assim para quem joga pôquer né dar um all in que é colocar todas as suas fichas na mesa ele estaria pegando tudo que ele construiu ao longo da carreira dele comercialmente e também claro esportivamente com os dois títulos e tal e trocando a troco de um Tyro Shot que ele não teria direito em tese e aí eu acho que seria assim colocar demais na mesa ele sempre foi o contrário ele sempre foi um cara que arriscou pouco para ganhar muito né se você olhar o fato dele subir de categoria e pegar de Álvares depois ir atrás do meio Éder sabe todos os movimentos dele a própria luta contra o Nate Diaz que foi no meio médio depois ele conseguiu a revanche na mesma categoria sem necessidade eles podiam ter lutado na revanche no peso leve ele só quis ali por quê? porque sei que dá para ganhar e vou limpar a barra da cagada que aconteceu antes então assim ele é um cara de riscos muito calculados eu acho que seria um movimento extremamente arriscado da parte dele trocar toda essa influência a troco de um Tyro Shot eu concordo eu acho que o mais provável ele dá o mesmo passo atrás agora que ele deu escolhendo o Donald Cerrone ainda mais vindo de fratura na perna não acho que ele vai pegar o Dustin Poirier se o Dustin Poirier venceu o Charles se o Charles venceu o Dustin Poirier não acho que ele vai querer pegar o Charles também que é um casamento ruim não acho que ele vai pegar o Slama Racheve seria o ideal o McGregor contra o Pupilo do Habib o próximo Tyro Shot não acho que o McGregor aceitaria eu acho que o McGregor toparia um Beneil Dariush eu acho que ele toparia Rafael dos Anjos Tony Ferguson ou o Max Holloway no peso leve eu acho que ele toparia o passo atrás na cabeça seria contra um veterano de nome no caso o Beneil Dariush que não é um veterano de nome mas é o número 3 uma vitória sobre o Dariush renderia o Tyro Shot pra ele mas Poirier Charles Slama Racheve ou até o Justin Gaeth não vejo não vejo acho que teremos o passinho atrás é não tô com você nessa cara assim o melhor melhor pra ele mesmo seria o Tony Ferguson mas eu acho que não vai se bem que coitado do El Cucuy também né tá sendo tirado agora pra moeda de troca e olha que é perigoso também né cara assim é um cara que tem um jogo de chão ali que a gente sabe que é onde o McGregor sofre mais que poderia tirar algum coelho da cartola mas é um cara que já tá aí debilitado pela idade pela quilometragem pela rodagem pensando nesse só sob esse ponto de vista seria talvez a melhor alternativa Carrano só pra deixar claro José Aldo 5% é a zebra dessa equação tem uma carga histórica não sei pode se alinhar de alguma maneira mas é não deve rolar é a grande zebra o Max Holloway eu boto 15% de chance porque os dois estão alimentando a narrativa o Holloway tá na crista da onda vencendo é um cara grande histórico na empresa e subiria pro peso leve com mais naturalidade disputou o cinturão interino com o Dustin Poirier e teria disputado o cinturão linear com o Habib tivesse batido o peso agora o bem bolado no peso leve seja o Benio Dariush o Tony Ferguson o Rafael dos Anjos pra mim é 70% de chance nessa equação ficaríamos com 90% e jornalista fazendo conta é um terror tanto que já refazemos essa parte umas 5 vezes né Carrano o pessoal não tá escutando mas eu errei esse cálculo várias vezes graças a magia da edição vai parecer que você fez essa conta de primeira aqui não fiz mas faltou 10% porque eu usei a calculadora aqui do computador esses 10% eu daria 8% que é mais do que o José Aldo e menos do que o Max Hollow e pro menino Jorge Masvidal tá que tá fora da luta com o Leon Edwards tá lesionado talvez entre aspas e ainda é um é um popular um canastrão né um cara bem conhecido no meio Jesus das ruas que não estará manchado pela derrota pro Leon Edwards começaram a se atiçar um disse que o outro não é homem o outro disse que mata o outro não sei o que é um striker é uma luta divertida o que que você acha? cara eu tenho essa essa mesma visão eu acho que o o Jorge Masvidal é uma grande possibilidade numa luta com 77 quilos e tem um que eu acho pouco provável talvez assim no nível de probabilidade do José Aldo mas aí dependeria muito do trabalho de uma pessoa que é o nosso digníssimo Mick Maynard o matchmaker que tem formação de camp que sabe como as coisas estão e se eles sentirem confiança de que o McGregor é capaz de vencer essa luta eu acho que pode rolar que seria a despedida do Nate Diaz pro McGregor pegar do Nate Diaz tudo que eles tiveram naquelas duas lutas ficar com ele ali no UFC e o Nate Diaz sair estrupiado mas vai depender eu acho que assim é improvável eu acho um cenário improbabilíssimo eu não vou botar não vou botar na conta porque o Nate Diaz acabou de tuitar antes do podcast que vai lutar em dezembro esse obviamente o timing não funciona pro McGregor deve voltar além de março abril e outra coisa o UFC quer ver o Nate Diaz pelas costas botar ele pra lutar com o McGregor com a chance dele vencer o McGregor ele vai gigante pro Jake Paul então pra mim seria um trabalho dos matchmakers de saber que eles fazem isso também tipo assim vamos casar uma luta que seja uma luta de três sabe assim sabe como pode o matchmaker resolver fazer que nem a jogadora lá da França que contratou uns capangas pra quebrar a perna da titular da posição dela quebra a perna do Nate Diaz e manda pro octógono quase igual rolou um esquema estilo como é que chama Tonya Harding que foi aquela da patinação também que virou até filme depois com a Margot Robbie realmente mas eles tem geralmente tem formação de camp eles sabem como é que o cara tá então às vezes uma luta em cima da hora assim pra pegar o cara meio sem preparação alguma coisa assim eu não descartaria acho também assim como eu falei é no nível do Aldo tá assim é improvável mas só se eles tivessem essa ou assim algo que indicasse ou pelo menos uma confiança muito grande de que o McGregor poderia ganhar porque eu concordo com você plenamente inclusive dei esse crédito aí quando a gente voltou a falar sobre esse assunto uma das primeiras vozes na imprensa especializada a chamar atenção pelo fato de que esquece qualquer luta que seja boa pro Nate Diaz foi vossa senhoria então assim obrigado a César o que é de César né e isso foi realmente e eu concordo plenamente cara acho que o raciocínio faz todo sentido mas se eles acharem que sabe forem com uma confiança grande tipo quando o Dana White odiava o Tito Ortiz e casou ele com o Lioto Machida e falou assim bicho te pago por fora pra você quebrar os dentes dele então assim se for rolar um momento assim pode ser mas tô com você assim tirando esses mais levinhos né assim pessoal desde o Aldo lá embaixo até a galera do Peso Leve o Masvidal até com essa saída providencial dele da luta aí fica com um grande arte favoritismo com um perigo inclusive de rolar até uma nova edição daquele cinturão lá que eu acho bem cheba né o aquela aquela coisa horrorosa lá daquele cinturão BMF mas não duvido viu eles até chegaram a mencionar isso aí numa troca de de farpas no Twitter é o lance o Masvidal claro é o risco de o McGregor levar um sapeco e porra as ações dele irem a um preço menor da história né depois de apanhar pro Poria apanhar pro Masvidal e o Masvidal fez os campos com o Poria pras lutas com o McGregor né ainda conhece o cara bem a última possibilidade carlhano que eu vou dar aqui 2% de chance ou seja menos do que o José Aldo seria a maior zebra de todas essas é o menino Hansat que Maev que tweetou pro McGregor naquele inglês quebrado tradicional dos russos McGregor vamos fazer o Big Drama Show tipo eu xingo você me xinga todo mundo ganha dinheiro e como o cara tá pegando fogo né na crista da onda tá o boato é que tá pra fechar a luta dele com o Durinho agora e a gente sabe que o timing não funciona tanto pro que Maev que toparia lutar todo mês se ele vence o Durinho cara ele vira o número 2 do ranking até 77 quilos ele vai ser um dos caras mais populares em atividade no UFC é um jogo terrível pro McGregor é um cara muito maior do que o McGregor o McGregor nunca aceitaria mas seria um duelo de seria o supra-assumo da popularidade que o UFC pode fazer no momento né a resposta é não mas eu acho 2% não então eu também acho tá no grupo dos improváveis pelo motivo oposto do Nate Diaz porque poderia ser assim se o McGregor poderia ser uma luta muito boa pro Nate Diaz embora como eu falei dá pra eles acharem e confiarem e talvez mudarem de ideia o Hunter seria uma desgraça completa né então assim ele seria uma luta muito ruim então assim não sei se o papo do McGregor não tocar nele né continuar com exatamente ele chegar a quedar com 2 minutos pegar as costas finalizar e é complicado mas tem uma coisa também vamos dizer o seguinte o McGregor nunca foi muito de ficar correndo de luta não ele escolheu o adversário a vida inteira montou o caminho dele e fez tudo mas pô aceitou vir aqui no Brasil lutar com o Rafael dos Anjos uma vez pra uma luta que não valeria nada a luta acabou não rolando mas o Rafael dos Anjos não luta de peso médio né campeão não 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 tô dizendo calma não tô dizendo que não tô comparando a ruindade eu tô dizendo assim ele ia entrar de substituto de última hora não tava preparando não era uma luta que valia cinturão sabe assim porque queria lutar chamou e falou assim cara um cara um matchup que é ruim e tudo ele falou voou velho a própria luta com o Nate Diaz ele tinha mais a perder do que a ganhar naquela altura se você olhar e aceitou trocou uma disputa de cinturão pra uma luta até 77 quilos e ainda perdeu a luta sabe eu acho improvável mas se oferecerem pra ele ele é meio beruta das ideias cara não vou não acho assim ok o pessoal vai falar com ele cara não faça isso porque você vai morrer pelo amor de Deus mas vamos lembrar ele lutou com o Habib se fosse só pra escolher luta ele nunca teria lutado com o Habib na vida eu acho que se ele entrar numa de botar todos os ovos na mesma cesta kamikaze tudo ou nada o nome que ele escolheria seria o Kamaru Usman se ele entra se ele tipo assim tem uma derrota certa tipo assim vou abraçar uma derrota certa que eu tenho 1% de chance de vencer eu acho que ele tentaria o terceiro cinturão e o Usman obviamente aceitaria né mas se ele tem a chance de entrar pra história com o primeiro triplo campeão do UFC correr todo esse risco de realmente apanhar muito pra que ele vai topar o Hansa que Maiev não Usman né sim então vou trocar Hansa que Maiev 2% não Hansa que Maiev 1% e Kamaru Usman 1% tá bom fechou a equação agora estamos em 103% mas não tem problema não tá tranquilo deu certo agora ficou assim o pessoal vai somar tenho certeza que todo mundo ouvindo podcast com a calculadora tá somando agora bonitinho aqui e se a gente tiver errado Renato que é provável que a gente erra muito pode ter certeza que nos comentários ninguém vai dar sossego não ninguém vai dar sossego não você vai ser lembrado disso aí com certeza deixa eu ler alguns comentários aqui enviados pelos nossos membros do canal sobre o futuro de Conor McGregor meu querido Carrano ó o Pedro Siqueira que é selo preto já tá com a gente há mais de um ano o futuro do McGregor agora enfrentar Jorge Masvidal alto custo mais alta recompensa alto risco no caso né mais alta recompensa se ganhar se ganhar revive o cinturão BMF como você falou e vai poder falar um monte vamos falar a verdade aqui enquanto esse cinturão BMF é uma das maiores barangas da história do MMA tem que falar o português aqui do povo a língua do povo esse negócio é uma baranga não sei de onde que eles tiraram essa porcaria isso é muito paia não dá Bruno Marujo a luta que realmente queria ver seria McGregor vs Holloway 2 divertida trocação garantida e revanche William Araújo McGregor precisa pegar alguém velho com várias derrotas em seguida porque é muito improvável que ele volte da mesma forma depois da grave lesão Mike Perry tá aí Juan Correia tem que ser revanche com Machine Gun Kelly o namorado da Megan Fox que já ganhou o primeiro embate entre eles o Rodolfo Florentino tá cagando pro tópico sei lá o Enem tá chegando deseje-me boa prova com o emode do Rasbula o André diz que o RDA seria perfeito mas como ele assiste sexto round já sabe que é alto risco e baixa recompensa o Vinícius Vale acho que vai sobrar o Chandler pra ele o McGregor disse que toparia o Chandler em alguma altura ou seja não agora o Namor Alves mais de dar pela popularidade o Jota Kilmer trilogia com o Nate Diaz faz muito sentido não tanto para o UFC e aí o Marcel Murphy acredito que o top 10 dos Leves seria chance reais contra o teria chance reais só contra o Dan Hooker e o Tony Ferro isso é uma linha que você falou né o Leandro Namém tá com cara de Halloween um cara menor famoso que ele já venceu quando tava em má fase 5 rounds não sei se o McGregor segura o Hawaiian kickboxer aliás luta musiquinha maravilhosa essa né o Carrano essa aí o Washington Oliveira o Washington Oliveira o McGregor ainda ama os holofotes atrai público médio mas não é um lutador de alto rendimento o caminho seria enfrentar ex-lutadores de atividade como o Grey Maynard aí cara porra que isso cara não faço não Melvin Gillard você quer que faça a próxima luta dele o velho assassinado o problema o problema do Grey Maynard é que teriam que exumar o corpo eu não sei se ia ter que passar nos X vídeos essa luta que maldade o Gabriel o Senhorelli o McGregor será visto em mais 3 ou 4 confusões e será um duelo contra o Bones dentro da cadeia o Marcos Valentim beleza mandíbula e catatau o McGregor tem que voltar contra o perdedor de Charles Dubruns e Justin Poirier e se vencer errou o nome eu paro por aqui Marcos César e Hernan Cardoso Monteiro o Conor McGregor versus Pé de Pimble pra tomar logo uma corsa a nova garganta do UFC e passar o bastão do hype o Victor Guedes queria ver Conor e Slama Haché só pra ver o homicídio o André também Slama Haché sem dúvida e o Renato Hasbulla diz McGregor versus Hasbulla esse cara tá com alguma fixação pelo menininho russo é bom procurar um psicanalista né Carrano é sempre a melhor alternativa nessa análise gente essa altura quando você começa a acordar de manhã e pensar o que o Hasbulla tá fazendo nesse momento tem que correr atrás do especialista quando você tenta me encontrar é uma celebração você volta de casa você volta sua esposa baby nós fizemos nós somos ricos conor McGregor nos ricos break out as panties nós somos ricos maravilha meu querido Carrano vamos embalar essa edição do podcast um grande abraço pra você tentamos nos virar aí sem a química do trio né no estilo dupla mesmo mas quero saber se tem o abraço da cobrinha porque o fim de semana gerou alguns ah temos sim assim cara eu tô começando a ficar o Renato tem que pensar em talvez mudar o nome desse quadro porque tem uma pessoa que não se cansa de receber o abraço da cobrinha quem? o homem quem é o homem quem é o terceiro homem no octógono Renato? o Herbidinho o erva? o cara o cara pô é o maluco tem erva no nome pode ficar loucão chapado a luta inteira não dá né cara que situação que situação né aquilo tomou pro chão de orelha do Danau e é curioso que assim mesmo com repetidos eventos dessa ordem ele permanece né cara nas escalas é curioso isso assim ali as costas quente pelo visto é essa interrupção barra não interrupção né da luta do do Pezão contra o Ben Roth foi um negócio assim bizarro inclusive até perigoso né cara assim a gente eu fico obviamente o abraço da cobrinha tem todo esse tom jocoso mas é a função do árbitro ali para além de garantir que as regras sejam cumpridas e que tudo é preservar a integridade dos atletas é a primeira função dele por isso que o árbitro tem que se jogar em cima do lutador se o outro não estivesse defendendo ou então empurrar o cara de longe e o que ele fez ali de segurar o cara e não parar a luta é perigoso porque se o Rafa não é porque o Rafa realmente já estava nocauteado naquela situação se o Rafa não está nocauteado e o Herb Jim bota a mão no Pezão e não parar a luta como ele fez mano é facinho do Rafa voltar e dar nele um pancadão na cara e você porra você fez o cara tomar um soco na cabeça desnecessário entendeu péssimo trabalho mas mais um se complicando assim muito tomou chamada do Dana White foi amplamente achincalhado nas redes sociais e porra não me faça criar o abraço do Herb Jim aqui né para os juízes que erram pelo amor de Deus não faça isso não vire sinônimo de má execução do seu próprio trabalho meu querido Herb Jim Renato vou pedir só licença aqui já que o André não tá vou roubar um dos quadros dele que é o abraço do membro que tem o PH que não ele me mandou uma mensagem no Twitter semana passada e era aniversário dele e ele falou sei que no podcast o senhor manda abraço a cobrinha o galã de Niterói manda abraço do Pachequinha abraço do membro mas me manda um alô de membro aí Carrano meu aniversário essa semana eu ficaria felizão e aí é isso um abraço para o PH Pedro Sep que provavelmente é a Sociedade Esportiva Palmeiras mais um torcedor do Verdão grande abraço para ele abraço do membro na ausência do Renato e eu deixo o abraço do Pachequinha para você pode ser? na ausência do André e eu deixo o abraço do Pachequinha para você pode ser? abraça aí alguém da nacionalidade brasileira? eu ao contrário de você Carrano eu não tomo o quadro dos outros eu tô nem aí cara então vou evitar de passar por cima do André e um abraço deixa o abraço do membro dois para o PH também que fez aniversário que né vice-campeão da Libertadores um ambiente de campanha realmente merece né mas é isso um grande abraço a todos até semana que vem vocês podem escutar no Google Podcast Apple Podcast e Spotify e é isso até a próxima um cheiro it's all over e aí e aí Obrigado.